A Jeep acertou em cheio aqui no Brasil com o Renegade e com o Compass. Eles viraram referência nos seus segmentos. Não satisfeita, ela está lançando agora o terceiro da linha, que é maior e mais confortável e mais espaçoso, porque esse é o Commander totalmente projetado no Brasil, vai inclusive ser exportado daqui para outros países, e é o primeiro com sete lugares, não existia isso aqui antes da Jeep. Tem de dois concorrentes seus, que é um Mitsubishi e um Volkswagen, o Tiguan com sete lugares, mas Jeep não tinha. Inclusive, ela mexeu no motor e está fazendo um lançamento muito diferente aqui no Autódromo dos Cristais, Circuito dos Cristais em Curvelo, Minas Gerais, onde ela montou pistas de off-road e várias outras de teste de suspensão para complementar a pista de asfalto que já existia por aqui. Vamos dar uma volta no Jeep Commander? Tem duas versões, Flex e Diesel. Esse é o Flex. Vamos lá? Parece que não combina muito andar num Jeep, que pode ser sofisticado, mas é um Jeep, numa pista de competições. Isso aqui é uma pista de corrida do Autódromo dos Cristais em Curvelo. Mas, curiosamente, combina sim. Por quê? Porque esse é um motor novo, velho, mas novo, porque ele foi todo modificado e com o torque aumentado, como a gente viu. A suspensão traseira é muito sofisticada, tratando-se de um Jeep, ela é do tipo Multilink, que é a mesma de vários carros de competição. Então, a Multilink dá conforto e dá estabilidade. Então, estou andando aqui numa reta do circuito dos Cristais aqui em Curvelo e, de repente, olha a curva, como é que a suspensão ajuda. A gente está andando mais ou menos rápido, apesar de ser à noite, mas a Jeep iluminou toda a pista, uma coisa muito interessante. Então, você tem noção de onde estão as curvas, onde é que você freia, onde é que você acelera e a suspensão vai ajudando. O motor, com esse torque todo agora, está bem melhor. Te dá mesmo um belíssimo desempenho. E o conjunto mecânico é muito interessante desse carro, que não é só o motor, é freio, é suspensão e fora um belíssimo de um conforto interno. Olha, conforto e espaço para o motorista, lá no banco da frente, não é vantagem em carro nenhum, tem que ter mesmo. O problema começa é no banco traseiro, que, às vezes, se o motorista chega o banco dele muito para trás, aí de quem vai atrás, no segundo banco. O problema é mais complicado ainda quando você tem um carro de sete lugares, como o Jeep Commander que está sendo apresentado agora. Porque esses dois lugares aqui atrás, onde eu estou sentado, no terceiro banco, aí cabem, às vezes, duas crianças, às vezes, um gato e um cachorro com muito conforto. Mas duas pessoas de quase 1,85m como eu já é mais complicado. E eu estou muito bem instalado aqui atrás. E também tem outro probleminha, o espaço entre a cabeça e o teto. Porque, às vezes, você vai bem com o joelho, vai bem aqui no assento, mas vai batendo, vai dando trupicão com a cabeça no teto o tempo todo. Isso não é o caso do Commander.